Queridos amigos e irmãos, continuamos nossa reflexão sobre a nova paróquia Comunidade de Comunidades. Para podermos entender como deve ser esta nova paróquia, temos que olhar a primitiva comunidade, a nova comunidade cristal, aquela pensada por Jesus. Como nos diz Lucas nos Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas propõe a inspiração para toda a comunidade cristal, partindo destas quatro colunas básicas, o ensinamento dos apóstolos. Isto é, a palavra dos apóstolos é a nova interpretação da vida e da lei a partir da experiência da ressurreição. Os cristãos tiveram a coragem de romper com o ensinamento dos escribas, dos doutores da época, e seguiam agora o testemunho dos apóstolos. Eles consideravam a palavra dos apóstolos como palavra de Deus. A segunda coluna, a comunhão, indica a atitude de partilha de bens. Os primeiros cristãos colocavam tudo em comum a ponto de não haver mais necessitados entre eles. Quer dizer que o ideal da comunhão irá chegar a uma partilha não só dos bens, mas também dos sentimentos e da experiência de vida, a uma convivência que supere as barreiras provenientes de religião, de classe, de sexo e de raça, a ponto de todos se tornarem um só coração e uma só alma. A terceira coluna desta nova comunidade é a fração do pão, a Eucaristia. Herança das refeições judaicas, principalmente a ceia pascal, nas quais o pai partilhava o pão com os filhos e com aqueles que não tinham nada. Para os primeiros cristãos, a expressão lembrava as muitas vezes que Jesus tinha partilhado o pão com os discípulos e com os pobres. Lembrava o gesto que abriu os olhos dos discípulos para a presença viva de Jesus no meio da comunidade. A fração do pão era feita nas casas. A quarta coluna, as orações. Por meio delas, os cristãos permaneciam unidos a Deus e entre si e se fortaleciam na hora das perseguições. Faziam como Jesus, que pela oração enfrentava a tentação. E uma marca própria da nova comunidade é a missão. Isto é, uma comunidade missionária. A experiência da Páscoa se realiza no encontro e no reconhecimento do Crucificado como o Ressuscitado. As testemunhas da Páscoa recebem o mandato missionário do próprio Senhor. Por isso, fizeram as pregações, realizaram curas e formaram comunidades. Os discípulos eram estimados por todo o povo e a cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. As comunidades nasciam em meio a muitas tensões, conflitos e perseguições. Os missionários viajavam em grupos e precisavam superar dificuldades de todo tipo, especialmente as barreiras culturais e as longas viagens. Na maioria das vezes, os líderes dos judeus resistiam e os pagãos aceitavam a boa nova. Então, os missionários se dirigiram aos pagãos que os acolheram com alegria. Os discípulos de Jesus são reconhecidos por viverem em comunhão. Assim, comunhão e missão estão profundamente unidas. Esta experiência trazia uma nova esperança. Esta comunidade não é uma comunidade qualquer, é uma comunidade eterna. Assistida pelo Espírito de Jesus Cristo, consciente do amor do Pai que revelou a salvação, a comunidade cristã caminha rumo à pátria trinitária. A esperança no Reino de Deus, anunciado por Cristo, desperta nos cristãos o compromisso de trabalhar por um mundo melhor e esperar a plena realização dos novos céus e da nova terra. O mais antigo escrito do Novo Testamento é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que convoca a comunidade cristã a perseverar vigilante na vinda de Cristo para plenificar a história. Essa expectativa é marcada por uma tensão entre o seguimento de Jesus Cristo no cotidiano e a certeza de sua vinda na glória. Acima, a comunidade não vive no espiritualismo descompromissado com a realidade, nem atua no mundo sem a garantia de uma promessa que transcende o tempo. Como filhos do dia, os cristãos não devem andar nas trevas, esperando o grande dia do Senhor Jesus. O reino definitivo pode ser designado como pátria trinitária, isto é, a comunidade perfeita onde Deus será tudo em todos e Cristo entregará toda a criação ao Pai. Cada comunidade cristã é testemunha e anunciadora dessa realidade futura, atualizando através dos séculos a mensagem e a esperança de Cristo. A igreja, esposa de Cristo, vive da certeza de que um dia habitará na tenda divina, na casa da trindade, numa aliança nova e eterna com Deus. A igreja brota da trindade e é nesta perspectiva trinitária que ela fundamenta sua vida comunitária. E aqui vamos nos adentrar numa reflexão teológica, porque a compreensão de comunidade para a fé cristã, ela deriva da vida e do ensinamento de Jesus, assimilados pelos apóstolos e pelas primeiras comunidades. Na base da experiência comunitária proposta por Jesus, está a experiência da comunhão. Jesus inicia seu ministério chamando os discípulos para viverem com ele. Todo itinerário do discípulo, desde o chamado, é sempre vivido na comunhão com o mestre, que se desdobra na comunhão com os outros. A dimensão comunitária é fundamental na igreja, pois se inspira na própria Santíssima Trindade, a perfeita comunidade de amor. Sem comunidade, não há como viver autenticamente a experiência cristã. A dimensão comunitária da fé cristã conheceu diferentes formas de se concretizar ao longo da história, desde a igreja doméstica até chegar à paróquia, do jeito que nós estamos vendo atualmente. Não é fácil nem simples identificar todo o processo de configuração da vida paroquial nos seus diferentes momentos. É importante, no entanto, apresentar alguns elementos que podem iluminar a renovação paroquial que se pretende. Eu queria aqui, em primeiro lugar, depois nos próximos programas vamos falar melhor, falar da igreja doméstica, que naquele tempo era chamada de Domus Ecclesiae. No começo a igreja vivia nas casas. Na Bíblia grega aparecem três palavras ligadas a esta noção de paróquia. Antes de tudo, a palavra grega paroquia, que significa estrangeiro, migrante. Depois o verbo paroiquem, sempre o verbo grego, que quer dizer viver juntos, habitar nas proximidades, viver na casa alheia ou viver em peregrinação. E depois outra palavra grega, paroikos, que é usada tanto como substantivo, como adjetivo. E o substantivo paroiquia pode ser traduzido por morada, habitação em pátria estrangeira. Enquanto que o adjetivo paroikos quer dizer, está no mesmo sentido, de vizinho, próximo, que habita junto. O Novo Testamento permite identificar os cristãos como peregrinos. E ao mesmo tempo, os seguidores do caminho. Assim, a igreja, comunidade de fiéis, é integrada por estrangeiros, pelo que estão de passagem, ou ainda pelos imigrantes ou peregrinos. Sempre indicando que o cristão não está em sua pátria definitiva, que deve se comportar como quem se encontra fora da pátria. A paróquia, desse modo, é uma estação, onde se vive de forma provisória, pois o cristão é caminheiro. Ele segue o caminho da salvação. Este é o sentido da palavra paróquia, assim como entendia bem no começo. Iremos ver depois, no próximo programa, como esta ideia, esta realidade foi se desenvolvendo. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.